Fala galera, sou Gabriel Carvalho, cantor e compositor Vou apresentar pra vocês agora mais uma música de composição minha Coraçãozinho Sem Pudor Pra todos os corações apaixonados Segura assim, ó Hoje eu acordei determinado em fazer Uma surpresa um pouco diferente pra você Realmente acreditei que não ia doer Viver essa farsa com você Os últimos dias foram difíceis pra mim Ontem a gente fez amor e foi gostoso sim Mas o coração quase que entregou Já pensou se eu falo o nome dela na piscina Amor, coraçãozinho sem pudor Melhor eu ir, cada um pro seu lado Já chegou ao fim Já pensou se eu falo o nome dela na piscina Amor, não vai ser boa sensação Meu coração tomou a decisão Já pensou se eu falo o nome dela na piscina Amor, coraçãozinho sem pudor Melhor eu ir, cada um pro seu lado Já chegou ao fim Já pensou se eu falo o nome dela na piscina Amor, coraçãozinho sem pudor Não vai ser boa sensação Meu coração tomou a decisão Meu coração tomou a decisão A decisão A decisão A decisão Amor, coraçãozinho sem pudor Amor, coraçãozinho sem pudor